O Dreamteach lançou uma música nova junto com um videoclipe de Alien. E hoje eu vou assistir e vou dar um espetáculo. Já pela temática aqui eu já curti porque eu sou muito fã desse lance de ufologia, abdução, alienígenas. E vamos ver o que rola aqui, né? Quero dizer também que recente eu postei um vídeo aqui tocando uma música do Dreamteach, Under a Glass Moon, tocando tudo. Se você ainda não assistiu, tá aparecendo por aqui, clica aí e confere. Peço pra você que me siga nas minhas redes sociais, estão aparecendo por aqui. E o mais importante, se inscreva aqui no canal, tá bom? De segunda a sexta, toda semana, segunda, quarta, sexta, tem conteúdo legal como esse aqui. Bora lá! Beleza, eu vou colocar meu fonão aqui e vamos ver o que o Dreamteach tem a nos mostrar. Vamos lá! Beleza, eu vou colocar meu fonão aqui e vamos ver o que o Dreamteach tem a nos mostrar. Look beyond the earth, heading set for the stars Interplanetary summer near summer How we define our perfect self-dreat Interplanetary summer Bem, uma coisa é certa, o Dream Theater é uma banda que tem uma sonoridade calcada Quando você escuta você sabe que é o Dream Theater E isso é muito importante, as bandas terem esse som, identidade, essa coisa característica e tal Bem, vamos lá Cara, a introdução, nós temos uma introdução grande, né? E eu achei até que a música ia ser instrumental pela demora do vocal aparecer Mas isso é uma coisa bem característica já do Dream Theater A introdução é muito bacana em relação aos riffs, né? No clipe também, né? Você tem algumas cenas ali de alguns discos voadores chegando na terra Você tem aquela imagem clássica do arquivo X, I Want To Believe Aquele lance dos círculos, né? Nas plantações Gostei da introdução, embora seja um pouco longa E também das imagens do videoclipe, né? Mostrando todos aqueles alienígenas, as operações, né? Depois a música dá uma caída, né? Muda o clima total em relação à sonoridade Dá uma caída, fica uma coisa mais melódica, né? Mas depois que deu essa caída Mudou totalmente o clima e mudou Em relação ao clipe, né? Mudou as imagens, né? Ficou a música todinha em uma viagem espacial, né? Planetas e aqueles módulos lunares e essa coisa e tal, né? Aqueles computadores, tecnologias e tal Ficou um pouco chato, sabe, cara? A voz demorou a entrar É uma melodia que não fica grudada, né? É uma coisa que... Sei lá, particularmente em primeira audição Assim, eu não curti muito Mas tem o ponto chave, né? Que Dream Theater, as músicas deles Você não consegue digerir de primeira, né? Você tem que escutar várias e várias vezes Pra ir encontrando os detalhezinhos ali E começar a fazer a digestão do negócio Eu lembro que eu vi um vídeo do Regis Tadeu Ele falando que o Dream Theater Era uma grande costura, né? Uma grande concha de retalhos, né? Que eles pegavam qualquer coisa E iam costurando, né? E foi o que me pareceu A primeira audição Eu ouvindo essa música, né? Depois da introdução Tava muito legal O riff, né? Aqueles tempos tortos Entrou um riffzão Depois quebrou o clima, cara Entrou um negocinho mais melódico e tal No meio da música Você tem um solo muito grande Começa com um solo de guitarra Depois passa pra o teclado E fica aquele solo gigantesco, cara Sem chegar a lugar nenhum Sabe? Tipo Ah, vamos encher linguiça, né? Vamos apenas fazer aqui Estender a música Pra ficar a característica da banda Músicas longas e tal Mas eu vou te falar, cara O Dream Theater tem coisas Assim, músicas grandes, né? Que são mais interessantes Eu não curti muito, não, cara Que é um solo chato, né? Um solo grande Tanto de guitarra e teclado Mas isso é muito comum Nas bandas Ao decorrer do tempo Principalmente No estilo dos caras aqui, né? Bicho Prog metal Os caras já fizeram Coisas, assim, absurdas E depois de um tempo A criatividade vai desaparecendo, né? Então a tendência É fazer o que já foi feito E às vezes fazendo coisas Que não são muito agradáveis Como é o caso Dessa canção Talvez eu possa escutar De novo e de novo E comece a achar Alguma coisa interessante Pra não mentir Como eu já falei Eu achei a introdução Muito interessante Mas o restante da música Eu não curti muito E você? O que é que achou Da música O Alien? Deixa aqui nos comentários Quero saber tua opinião Quero saber tua opinião Também sobre o Dreamteach O que é que você acha Dessa banda? Deixa aqui embaixo, tá bom? Me segue aí Nas redes sociais, ó Instagram E o mais importante Se inscreve aqui no canal Toda semana Vídeo aqui 0800 Se inscreve Não perde Muito obrigado pela atenção Mais uma vez Até o próximo vídeo Valeu, abraço